Olá rapaziada, quem está falando aqui é o Davi, estou começando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou explicar para vocês aí qual é o melhor momento para você tentar vir para a Europa, sabe quantos anos também, as datas certas assim de acordo com a temporada, beleza? E isso serve para a Espanha, serve para a Itália, serve para a França, para Portugal também, beleza? Então para você que não me conhece, meu nome é Davi, já falei no começo e jogo na terceira divisão na Espanha, tenho 20 anos e sou zagueiro, já tem dois anos que eu moro na Espanha e eu estou indo para a minha terceira temporada agora, fechou? Então rapaziada, essa aqui é a famosa Laje dos Sonhos, apelida como Laje dos Sonhos, porque aqui é uma vista muito bonita e sempre que eu venho para cá eu paro para refletir um pouco em alguma coisa e muitas pessoas me perguntam, ah Davi, qual que é a melhor época de ir tentar jogar bola na Espanha e como fazer, sabe? Então rapaziada, tem várias formas de tentar vir para cá, sabe? Isso vai de cada um, é, provavelmente ninguém vai vir do jeito que eu vim, mas vocês podem vir de outras formas também, sabe? Mas esse vídeo eu vou focar um pouco mais, e quando? Beleza? Vou começar a explicar já, então rapaziada, a melhor época para você vir, para, melhor, melhor, primeiro, Para você jogar na Europa, você tem que ter mais de 18 anos, 18 anos para cima, beleza? Se você tem 17, 16, 15, você até pode fazer testes em times aqui na Europa, Só que você vai passar, provavelmente, se passar, você não vai poder morar aqui, não morar, desculpa, é, morar você pode morar, você não vai poder jogar, porque a FIFA tem um, tem tipo um convênio aqui com os campeonatos de base Para não deixar jogadores de, é, menores de 18 anos jogarem, sabe? E tanto que eu tenho amigos que passaram no Leganês, amigos que estavam no Raio Valecano, e eles não puderam jogar, passaram nos testes, mas não puderam jogar, porque tinham menos de 18 anos Aí você me pergunta, ah, Davi, mas se tiver passaporte europeu, contrato? Rapaziada, é, com passaporte europeu, você também não pode jogar, você tem que, ou sua mãe morar aqui, ou o time te dá um contrato profissional Só que aqui na Europa, pra gente dar um contrato profissional, mano, você tem que ser o Messi, sabe? Não é, tipo, igual no Brasil, ah, no Cruzeiro, no Palmeiras, tem jogador de 17, já tem contrato profissional Aqui, eles não fazem contrato profissional tão fácil, igual no Brasil, aqui, contrato profissional, cara, de 18, 20 anos, e que pega a seleção, entendeu? Então, é uma coisa muito difícil de se acontecer, beleza? E outra coisa, é, muitas pessoas, é, falam pra mim, ah, Davi, como fazer um teste aí na Europa, é, o que que você indica, tem base no seu time? Sim, rapaziada, tem base no meu time, sabe? Só que, você passar num time não significa que você, tipo, vai jogar, nem isso Você tem que fazer teste num time, pra ser, passar, ser titular, ter um salário e uma casa Porque, para pra pensar, você vem pra Europa, só de você vir, você já tem o gasto da passagem, beleza? Depois da passagem, você tem o gasto da, do aluguel e da comida, sabe? Isso, se você tiver um parente aqui, tudo bem, aí é mais fácil, sim Mas, pra você que vem sozinho, rapaziada, você tem que pensar, nossa, e se eu passar no teste, como é que eu vou ficar? Então, entendeu? Então você tem que, é, jogar muito, pro time despertar um interesse em você, pra eles te darem um salário Entendeu? Aí sim, seria o ideal, só que é muito difícil disso acontecer, comigo mesmo não foi assim, sabe? É, eu quero contar melhor a minha história, eu contei numa live aí, que passou, eu vou contar melhor pra vocês E, eu vou falar pra vocês, qual que é o melhor momento, pra você vir jogar na Europa, pra fazer testes Pra você chegar bem, e o momento que os times estão de portas abertas, pra receber jogadores novos e de fora Sabe? Porque se você chegar no meio da temporada aqui na Europa, por exemplo Eles não vão te aceitar, a não ser se você vir com uma boa indicação de um empresário Vim de grandes times, né? Se você quer fazer teste, ser aprovado em um time Você tem que vir pra cá, é, em junho, eu indico junho pra vocês virem A pré-temporada aqui começa em julho, começa de agosto Só que, por que eu falo junho? Pra você ter uma adaptação aqui no futebol europeu Questão de clima, questão de aprender um pouco sobre o futebol deles Taticamente, tecnicamente, e pegar um pouco de idioma Que em um mês assim, você pode tirar, por exemplo, aprender algumas coisas básicas Sabe? Direita, esquerda, olha as costas, passe, essas coisas simples pro futebol Beleza? Então, a data que eu indico pra vocês Anota, pega um papel aí, anota aí, beleza? E lá no Instagram também, eu sempre falo, dou algumas dicas lá Então, rapaziada, junho, meio de junho Melhor época pra você vir aqui, pra você se preparar pra uma pré-temporada Porque a pré-temporada aqui na Europa, os times abrem pra fazer testes, peneiras, entendeu? Então, vem muitas pessoas de fora pra fazer o teste Não, não é necessariamente um teste Você vai treinar nos times E se você for bem, eles vão te chamar pra participar da temporada, sabe? Então, uma época aí muito boa pra você vir pra aproveitar essas oportunidades E na Itália, em Portugal, na França Também são assim, essa é a melhor temporada pra vir 18 anos, é a melhor idade pra você vir também E o que eu indico também pra vocês, rapaziada Tem muitas pessoas também que me pedem Davi, como que eu consigo um teste na terceira divisão? Ou na segunda? Rapaziada, pra você conseguir um teste na terceira divisão Você que tem que ter um vídeo Um bom vídeo Jogando numa liga já reconhecida, assim Eles tem que ver o seu vídeo Eles tem que precisar da posição desse jogador Tipo, eu sou zagueiro O time, ele tem que estar precisando do zagueiro Aí o empresário fala Você tá precisando de qual posição? Ah, o time tá precisando de um zagueiro Ah, me passa o vídeo Aí eles veem o vídeo Se eles verem no vídeo que você tem qualidade Eles te chamam pra fazer um teste E se você vai vir no teste Aí eles te aprovam E se você for muito bem Eles conversam questões salariais Conversam questões salariais Sabe? Então, uma divisão boa aqui Que eu jogo é terceira Aí tem a segunda B tem a segunda E já a questão Que eu falo É uma divisão boa pra você vir A preferente e a primeira regional São divisões boas Pra você que tá chegando na Espanha Que não jogou muito no Brasil Não teve oportunidades no Brasil Você tentar vir pra uma primeira regional Na Espanha ou preferente? São essas divisões Se vocês darem uma pesquisada aí Vocês vão ver E se você passou por bons times no Brasil Teve boa base Jogou em times reconhecidos E teve uma boa base no futebol Você pode sim tentar um teste Na terceira divisão Tendo um bom vídeo Beleza? Se vocês quiserem Mais pra frente eu posso fazer um vídeo Explicando melhor cada divisão Questão salarial de cada divisão Deixa aqui no comentário Pra eu ter uma ideia melhor Assim Eu tenho algumas já Ideias escritas Assim Só que eu preciso Ter em conexão com vocês Beleza? E rapaziada É muito bom Por exemplo Aqui agora Na Espanha A temporada Que acaba em maio Agora aqui Era pra acabar a temporada A La Liga não acabou Porque deu Esse negócio do coronavírus Aí você vê Aqui agora Tá verão rapaziada Hoje deve estar uns 34 graus E o verão aqui Ele começa Em final de abril E vai até agosto Começo de setembro Sabe? Então agora É um momento Que você pode vir Pra se preparar fisicamente Eu vou estar começando Passar vídeos Também de treinamentos físicos Sabe? E eu tô aproveitando muito Eu tô muito feliz Também com o canal Queria agradecer a vocês Que assistem a gente Aqui no canal Batemos 800 inscritos E agora aqui Mirar Mirar pro alto Mirar pro alto Espero vocês Estarem gostando Aí desses vídeos De vlog Que eu postei nos últimos Se vocês curtiram Deixa no comentário O que vocês acharam A opinião de vocês A opinião de vocês Sobre esse vídeo Alguma dúvida Que vocês têm Tanto do futebol espanhol Quanto do futebol na Itália O que eu falei aqui Pra vocês Olha É bom Você vir em junho Pra Espanha Pra França Pra Portugal Pra Itália Esses países aqui perto Porque por exemplo Na Suécia Na Croácia A liga lá é diferente Lá é O campeonato lá É mais ou menos No verão Porque no inverno Como neva muito Não tem como Jogar Sabe? Fica cheio de neve Sabe? Então São campeonatos diferentes Na Suécia é diferente A data A data lá A Dinamarca E esses países São países que pagam Muito bem Tem muitas pessoas Que querem vir jogar Na Espanha Mas não sabem Que por exemplo Que uma Suécia não Que uma Dinamarca Pode ser que pague Muito melhor Do que uma segunda divisão Aqui Sabe? Primeira divisão aqui É fera Mas primeira divisão aqui Quem vai chegar São poucos Eu tenho Essa convicção Eu por exemplo Rapaziada Eu jogo na terceira divisão Na Espanha Só que O que que eu penso Da terceira daqui Tentar pular Pra uma primeira Ou uma segunda De outro país menor Pra depois voltar Pra uma segunda Ou uma primeira Da Espanha Porque é muito difícil Dar um salto Numa terceira Pra uma segunda E numa segunda Pra uma primeira Então você tem que dar saltos Você tem que ser estratégico Na sua carreira Não adianta só treinar Sabe? Treinar Porque se Igual eu falo rapaziada Se futebol fosse só treino Tinha um tanto de jogador De futebol Sabe? E... E... Olha quem tá ali embaixo Donde vás? Ah... E... Rapaziada Cuidado com treinamento Sabe? Agora com o coronavírus Acabando aí Tem uma taxa De uma porcentagem Que um amigo meu Que eu sigo Ele fala Ele deu uma estudada Quando acabar o coronavírus A taxa de lesões Nos jogadores Vão subir muito Depois vai dar uma baixada E depois vai voltar Então cuidado Quando acabar o coronavírus Aí Tenta treinar Durante essa quarentena aí Pra quando você voltar Você não ter tanto risco De lesões Comem bem também Descansem bem Isso aí tá sendo bom também Pra você ter um Um descanso aí Um descanso e volta voando Fechou? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem mais vídeos Dando essas pequenas dicas Que fazem diferença Que muitas vezes A gente não pensa em perguntar As pessoas assim É... Deixa aqui no comentário Fechou? Deixa o like também Porque vocês deixando o like aqui O YouTube ele joga meu vídeo Pra mais pessoas Eu... Eu sei que vocês gostam Do canal Espero... E quanto mais a gente crescer Melhor vai ser pra vocês Olha... Aí chegamos Chegamos em 800 inscritos Já ganhei uma câmera Imagina aí Quando a gente tiver Com 5 mil Com 10 mil Quem sabe eu faço um vídeo Com um treinador Do Raio Valecano O que vocês iam achar? Perguntando... Fazendo uma entrevista Com um treinador Do Raio Valecano Do Leganês O que vocês iam achar? Vocês iam curtir? Então compartilha aí Eu consigo fazer esses vídeos Mas eu preciso da ajuda De vocês Beleza? É... Segue nas nossas redes sociais Entra também no nosso grupo Do Telegram Porque como no Instagram A gente não tem tanto seguidor ainda Eu não consigo compartilhar o link Então sempre que sai vídeo Eu compartilho o link Lá no Telegram Do vídeo É só você clicar Que já vai direto pro vídeo Fechou? Isso aqui é o Qualidade Europeia Tamo na Laje dos Sonhos aqui Olha essa vista, rapaziada Isso aqui, olha É muito trabalho duro Não foi difícil estar aqui E eu sei que eu posso trabalhar E dar o meu melhor Pra chegar muito mais longe Então vamos trabalhar Vamos nos forçar Que tenho certeza Trabalho duro Fé E fazendo as coisas da maneira correta A gente vai longe Fechou? Tamo junto É nóis